A gata tá miando. Que lápis! Agora saiu o miado. Um, dois... Oi, gente! Tô falando igualzinho já a minha amiga de Las Vegas a ver a primeira parte desse vídeo contando um pouco sobre o meu intercâmbio. Tá lá no canal dela, então vou deixar a descrição aqui da primeira parte do vídeo. Vou deixar na descrição. Vocês vão lá ver o canal da minha amiguinha. Tem muita coisa legal dos Estados Unidos. E quem sabe, né? Logo, logo vou lá conhecê-la pessoalmente, porque pela internet a gente já é insuportável best friends. Gente, eu contei bastante sobre o intercâmbio. Beleza? Corre lá! Então, amiga, a próxima pergunta é qual empresa você fechou o pacote, o nome dela e se você recomenda? É, eu fechei o meu pacote de intercâmbio pra Malta com a Optima Intercâmbio. E o diferencial deles foi o atendimento, né? O atendimento bem personalizado, atendimento de perto. eles me ajudaram muito, assim, tiraram todas as minhas dúvidas. Quando você fecha o pacote, né? Depois que você faz a compra, eles têm pós-vendas, maravilhoso. É bem diferente, né? Do que geralmente é. Tipo, pós-vendas, meio que caro pra você. E eles me ajudaram muito. Tudo, tudo, tudo. Às vezes eu ligava, às vezes eu tinha alguma coisa, eu ficava desesperada, eles me ajudaram. passagem também. Fiquei com dúvida de passagem, porque eu nunca tinha comprado passagem internacional, né? Lá vai eu. E... Não é. Menina, eu fiquei umas duas semanas negociando com eles pra eles me ajudarem a comprar passagem. Eles me ajudaram a comprar. Graças a Deus deu tudo certo. E, assim, uma dúvida que, tipo, carteirinha de vacinação. A menina me mandava tudo. Ah, tô com dúvida de um não sei o quê. Ela me mandava tudo. Ah, tô com dúvida de um não sei o quê. Não, eu mandava tudo. Sério. Eu cheguei a falar, eu não sei como que aquela menina me aguenta. Tanto que eu e os meus amigos, como a gente foi, a gente meio que se juntou, a gente até achou no WhatsApp, no Facebook, algumas vezes, às vezes eles mandavam a dúvida deles pra as agências deles. A agência não respondia, eles pediam pra mim perguntar pra minha agência. Aí eu perguntava pra minha agência, a menina da minha agência respondia e eu ajudava aí. Então, de todas as agências, de todas as agências, lá da nossa equipe do Malta Friends, foi a melhor agência, que mais, assim, até quando eu tava lá em Malta, eu precisei de ajuda e eu mandei pra eles no mesmo dia que eles resolveram. Nossa, o nome da agência é Optima. Optima. É, não sei repetir, Optima. Vou deixar, vou tentar, né? Se você me mandar o link, eu coloco no celular. Eles são na nossa tanto que eu já fechei o próximo intercâmbio com eles também. Oh, que legal. E a gente tá nessa época, né, de pandemia e eles me mandam e-mail perguntando, e aí, como você tá? Não fica chateado com essa pandemia que vai dar tudo certo. E aí, você tá tendo alguma dúvida? Conversa com a gente. Eles, assim, tem um atendimento próximo, que é bem legal. tem uma assistência boa ali, né? Vale a pena. Tem que ter, né? Tem que ter. Tanto que eu já começo conversando com um rapaz da Irlanda. Se eu vou pra Irlanda, eu já tô conversando com ele já. Que é o rapaz que tem um pouco no local, né? É. Tem que dar um suporte lá. Ó, tá vendo? Eu tô indo pra Lasagas e comecei a conversar com o local daqui, ó, e ó, deu no que deu. E aí, você vai ficar com a Irlanda, eu tô achando. Vai ficar lá. É, a próxima pergunta, amiga, é, o que mais te pegou de surpresa e de ser venido, assim, na viagem, assim, mais perrengue? uma das coisas que eu fiquei um pouco surpresa foi quando eu entrei no avião e eu não sei porquê, na minha cabeça, eu achei que, ok, eu tô, eu vou fazer uma escala na Itália, mas eu tô pegando o avião aqui no Brasil. iludida, porque todo mundo começou a falar italiano no avião. Tipo, e eu lá, assim, tipo, Oi, né? Tem uma brasileira aqui. É, sério, eu, toda a tripulação falando italiano, depois que eu me liguei e falei também, né, eu comprei a passagem de uma companhia italiana, né, mas foi, tipo, uma surpresa. Eu entrei no avião falando, ok, estou no Brasil ainda, sou a salvo, aí, de repente, o pessoal, eu, aí, eu fiquei pensando, cara, eu não sei nem perguntar onde que é o banheiro, como é o banheiro italiano, gente, sei lá, até para perguntar em senhora, eu fico, tipo, como pergunta, porque não é igual, né? Não me vá, não me vá. Eu sou observadora, né? Então, toda vez que eles perguntavam as coisas, assim, eles apontavam e, tipo, falavam italiano, aí eu repetia, tipo, o que ele estava banheiro. Ah, tá certo. A gente tem que fazer lá. Tipo, vai indo. É onde tem a figura, a gente tá indo. E, acho que eu, sei lá, outra coisa que me deixou muito surpresa, eu acho que, acho que talvez aí é uma surpresa ruim, que foi que eu percebi que os europeus, eles realmente, que não gostam de tomar banho. Eu achava que era, sei lá, achava que era conversa, Vai? E, realmente, o povo é bem fedido mesmo. Pode até ser bonito, mas é fedido. O povo fala que americano não gosta, né, de tomar banho, mas aqui, eu não tive nenhum problema com isso. O Matt, ele é louco do banho, igual eu, assim. Bom, e eu tenho que ver que é de meu sorte. Quem tá perto da gente, eu vejo que tá tudo bem, assim, às vezes, de vez em quando, assim, você vê um outro que você percebe que não lavou o cabelo a dia. Mas, tem muita gente mais limpa, assim, pelo menos, perto de mim, sabe? Porque eu também, olha Deus, mas eu não, não ia dar certo com o Matt se ele não gostasse de banho. Eu também. Não dá certo com ninguém. E, realmente, essa é uma das surpresas, assim, um pouco negativas. Sabe? que, às vezes, poxa, a gente foi em lugares lindos, maravilhosos, blá, 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 Mas, gente, custa tomar um banho, crédito, pegar um ônibus. Pensa, amiga, pegar um ônibus bonito, um ônibus todo, sabe, que nem Paris, que a gente pegou um metrô lá de dois andares, o negócio todo chique, e o povo não tomar um banho? Será que é porque eles têm ar-condicionado o dia inteiro? Eu acho que não pede, né? Pede, gente. A próxima pergunta, amiga, é como você avalia o método do ensino da escola que você estudou? Estrutura, os professores, você gostou? Olha, eu vi muito dos professores que eu tive, eu acho que só a última professora que eu não gostei tanto, porque ela não era, assim, tão didática, mas ela era mais nova. Então, assim, ela era mais amigona do que professora. E os dois primeiros professores que eu tive foram ótimos, foi o Stefan, ele era o país de galhos, eu não sei, o que é alguém que veio do país de galhos? Ah, que era galês? Eu acho que era galês. Eu soube. Ele é ótimo, 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 ótimo. Ele explicava as coisas tudo em inglês, e você entendia tudo perfeitamente. Eu ficava, eu fiquei mal, na primeira aula eu fiquei passada, sabe aquela cara assim? Como pode, né? E ele dá o livro, né, do módulo que você está, e o livro tem todo o conteúdo, aí tem CD para você ouvir, e o professor passa tarefa extra, e na sala, pelo menos, nas aulas do Incessos, ele puxava muito conversação, muito, muito humor, assim, fazer uma pergunta, alguém respondia, fazer uma pergunta, outra pessoa respondia, e sempre achava, nossa, sim, eu adorei as aulas dele. Depois eu tive aula com uma outra professora, com a Simone, eu tenho até ela no Face, ela assim, maravilhosa, pensa, ela é pedagoga, e especialista em inglês, então, tipo, desculpa, né, querida? Tipo, desculpa, querida. E, uma das coisas que eu gostei muito dela, é que ela é meio viciadinha em livro, né, que nem eu, ela indicou os livros em inglês para eu ler enquanto eu estava lá, e assim, ajudou muito o meu aprendizado, muito mesmo. Eu preciso muito começar a ler inglês, eu li alguns dois, mas não consegui terminar, porque o inglês ainda não está no nível que eu quero, mas faz toda a diferença mesmo, só começar já ajuda, né? A próxima pergunta, deixa eu ver assim, as coisas lá são de fácil acesso, como que funcionam os valores de restaurante, lugares, turismo, como que funciona essa parte? olha, a passagem de ônibus é 1,50. Nossa, baratinho. E você consegue comprar, tipo, cartão para 14 dias, acho que 7, 10 euros, assim. Você consegue comprar para durar mais. então, tem uma questão de locomoção, é bem fácil, e como eu falei, você pega um ônibus e cruza o país por 1,50. Tipo, oi, como é que funciona? o mercado, então, mercado, na primeira semana, eu e as meninas, a gente gastou um pouquinho mais, mas deu, tipo, acho que uns 8, 9 euros para cada uma, porque eu lembro que a nossa primeira compra deu 30, 40 euros. Eu acho que segunda, segunda ou terceira semana, que aí a gente já tinha algumas coisas, como tempero, arroz, porque a gente ficava não consumindo tudo. Teve uma semana que a gente gastou 5 euros cada um, para comer a semana toda. E questão de restaurante, não. Amiga, eu comi, na época, eu não era vegana, eu comi uma pizza de caviar com salmão por 12 euros. 12 ou 10 euros. Coisa de... Nunca... Não ia rolar. Não ia rolar aqui no Brasil. Não ia dar mesmo. Detalhe, uma pizza de 12 euros de caviar com salmão, muito gostosa. E a gente comeu, tipo, em 3 pessoas. 3 pessoas. A gente dividiu esse valor. Então, assim... Não, não, a gente tem que fazer com isso, que não vai ser grande, porque tem os Estados Unidos de tudo gigante, né? Lá também, tem que ser grande? Mas eu vi vários packs, sabe? Deles montados, tipo, ah, vários chocolates, é um pack. Eu vi bastante coisa assim. Uma das coisas que me surpreendeu, assim, muito em questão de preço, que eu fiquei, tipo, o que que está acontecendo aqui. No dia, nós estávamos em Paris, e nós fomos no Carrefour. E o chocolate mais barato que tinha lá, era o Límpico. que era, era, tipo, 1,58, 1,13, 1,15, 1,27, dependendo do sabor. Eu falei, o quê? Eu, eu estou em Paris, o chocolate mais barato é o Límpico. Não, não. Sabe o tipo, quando eu ia dar um... No Brasil, aqui no Brasil, eu não compro Límpico, não tenho condições. Amiga, eu só comi uma vez, porque uma amiga me deu, eu nunca consegui comprar. Eu venho em bombonzinho daquele vermelhinho, do Límpico e Chocolate. Só, eu vim comer Límpico mesmo, assim, fazendo isso, porque é impossível no Brasil. Eu não te entendo, é assustador o preço. Aham. É, o preço das coisas, assim, tanto para você comer na rua, e tudo mais, são muito acessíveis, muito acessíveis mesmo. É outro lugar, é outro lugar. É até ridículo. Ridículo, ridículo. Planei ter esse, que eu não vivo aqui. A próxima pergunta, e última pergunta, você sentiu que o seu inglês deu aquela desenvolvida do jeito que o programa prometeu para você? A gente me ajudou mais no inglês, foi a compreensão. Acho que eu cheguei até a comentar isso. ouvi algum vídeo, alguma coisa. Porque, assim, a gente aqui no Brasil, a gente tem esse problema de falar em inglês. Só que eu, confesso que eu nunca tive esse problema. Eu sou muito descarada. Então, assim, eu nunca tive o problema mesmo de falar, sabe, de ler, até mesmo nas aulas, ler e falar, vamos falar. vamos fazer não sei o que, vamos tentar conversar com cada um de frases. Eu nunca tive esse problema, é de sempre. Só que, a dificuldade quando você vai no intercâmbio, é do que? Você começar a aprender o inglês do mundo. porque o inglês que tem no mundo todo e é um americano falando, um inglês falando, um russo, uma russa na minha sala que até hoje não sei o que está acontecendo. Uma eslováquia e tinha não sei o que. As pessoas, para você, porque, assim, a gente sabe que na vida real é assim que acontece, né? Você não vai falar inglês só com alguém que fala inglês redondinho ou inglês orgânico. Porque tem sotaque, igual no Brasil, tem gente que tem sotaque. e a gente acha que a gente não tem sotaque, mas a gente também tem. E a compreensão que eu tive, assim, foi muito, muito grande de aprender a entender, sabe? Entender. De repente, tipo, eu pegar uma pessoa totalmente diferente, tipo um colombiano, ler o texto em inglês com o sotaque dele da colômbia e eu entendi e falei, olha, eu sei o que está acontecendo. Então, assim, eu aprendi muito, assim, comecei a processar mais a vida e as coisas em inglês a ponto de, tipo, de ficar tudo bem, de conseguir ver filme tudo em inglês, de conseguir fazer tudo tudo em inglês. Foi muito, muito melhor. Foi muito, claro. Foi uma mudança com a vida. Só pode ser coisa boa, né? É, só pode ser coisa boa. Então, eu tenho muita dificuldade eu falo, eu consigo mais identificar também, mas questão de ficar ouvindo, né? A gente tem que ficar ouvindo, não adianta. A estuda e a fala é muito importante nesses anos. Ah, mas foi boa. Adorei nossa conversa, adorei trazer você aqui no canal. Espero que seja a primeira collab de muitas que a gente vai fazer. De muitas, 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 muitas. Da próxima, eu estarei aí. É, não sei se eu quero você aqui, já falei. É uma intimação, não é nem um filme. Eu vou ter que fazer esse sacrifício de ir em Las Vegas, por favor. Olha, olha que. Ai, porque assim, eu tenho que ir para ir para uma piscina, né? Então, mas para até trabalhar, então, tenho para dar um rolê e só venha no rol. Pode. Agora, eu sei se eu tenho. Coloca o seu, fala o seu Instagram para o pessoal seguir o nome do seu canal. Coloca aí a sua... O meu canal é o canal Mica e Mandes. Quem quiser conferir, lá tem bastante... Tem, acho que quase 10 vídeos mostrando toda a trajetória do meu câmbio. Tem as minhas Eurotrips. O meu Instagram é arroba mica.moraes13 e também tem lá nos destaques. Muito lugar legal. Para o pessoal, vou deixar o link na descrição do vídeo para o pessoal. Ah, deixa o link para o pessoal. E também tem o destaque só de intercâmbio que eu mostrei um pouco mais da cidade, da arquitetura de Malta que é muito bonita. Então, tem bastante informação legal lá e também, lembrando que tem o Instagram arroba malta friends que lá tem os preços de tudo, o preço de mercado. Tem bastante coisa legal lá que vocês vão gostar. isso, gente. Segue ela lá, pelo amor de Deus. Amiga, agora eu vou fazer uma pergunta que eu lembro que eu tinha visto aqui, mas não sei se alguém mandou. o pessoal. Amiga. Agora eu vou... Esse Skype travando. Pode fazer a pergunta de novo. Não, pessoal, eu não sei se eu vi no Instagram se eu perdi a pergunta, mas o pessoal perguntou onde que fica Malta. Como que eles sabem onde que fica Malta? Porque muita gente nunca ouviu falar onde é, né? Malta é uma ilha no Mediterrâneo próximo da história. É bem perto ali do sul da Sicília. Tanto que dá para atravessar o de barco. Olha, gente, já está respondido. Era por causa do começo do vídeo, mas tem no final, lembrei. Ah, amiga, muito obrigada. Foi assim em algum lugar. Mas, ó, conhecendo o canal da Mica, vocês vão saber tudo, gente. Então, é isso, amiga. Obrigada por ter participado dessa collab com a gente aqui do canal. Um beijo e muito sucesso no seu próximo intercâmbio que chegue logo e que você volte aqui para fazer um novo vídeo para a gente. beijo, amiga. Até o próximo. Beijo. e aí e aí e aí Obrigado.